Como é que é, mano? Estamos aqui de volta para mais um fan-trássico episódio de F1 2021 Breaking Point, pessoal. Eu sei que já não posto vídeo há 3 dias, mas, pessoal, eu não estou nas minhas menores condições, por isso é que eu não tenho postado, até porque não tenho grande paciência já para o pôr, porque não estou muito bem. Peço desculpa, estou a gravar um pouco mal, mas, pessoal, é assim mesmo, é o que dá, as pessoas irem para a praia e para a piscina sem porem esse andando nas costas. Enfim, o que eu fiz, e pronto, estou um bocado mal, mas, pessoal, é que estou aqui para gravar, né? Pessoal, hoje também vai ser só um episódio, porque a DLC do GTA Online já saiu, vocês sabem que o carizho, não sei se vou gravar para vocês, porque não sei se vocês querem que eu grave, pessoal, vamos fazer para o episódio, porque é isso que não importa. Vamos lá. Maldinho, o que é que teres para fazer hoje é muito simples, é tentarmos também, aliás, continuarmos a temporada de 2021 da F1 aqui no Breaking Point. Pronto, para lá. E, Mails, o que é que temos para fazer? Jeff Nelson, Casper, sinto-me muito pela caixa de câmbio, eu sei que é frustrando terminar a corrida sem pontuar por causa de uma falha mecânica, pode ficar tranquilo e estamos investigando o que houve de errado e vamos trabalhar prestando para garantirmos que não aconteça novamente. Vamos falar sobretudo na reunião. Jeff Nelson, engenheiro de corrida da nossa equipa. Casper, provavelmente o Jeff já conversou com você, estamos investigando a caixa de câmbio, a equipa está trabalhando bastante nisso, tu vens na reunião, isto é tudo em volta disso, ok? Pessoal, o nosso amigo Lucas Weber, imagino que você tenha visto a entrevista com o Butler, ele só está tentando te irritar, o homem é uma panaca. Outra vez aquele da panaca, só o ignoro e torça para ir alargar o osso. A esquela de Fórmula 1, Lucas Weber, se vocês bem se lembram, este personagem aparecia naquele mini-scenário da Fórmula 1 de 2019, aliás, no jogo de 2019, quando vocês faziam esta espécie de modo história, mas aquele que vocês usavam no Fórmula 1 de 2019, que ele depois seguiu para o Fórmula 1 de 2019 normal, no modo carreira, no modo... no modo carreira, é, ele seguiu com vocês, ok? Maltinha, o que temos aqui? Na nossa rede social, temos aqui o Aker, chocado por Casper, deve ser muito frustrante quando as coisas saem do controle, pessoal, isto aqui é tudo, aquilo que vocês devem ver, mas eu não vou perder tempo com isto, porque senão isto não sai daqui um episódio interno, é um bocado marado, mas é assim que funciona. Bom pessoal, vamos embora, temos aqui mais um do Jeff, que é só para mostrar o tempo. Bom, vamos embora, o próximo capítulo é, no Bahrein, capítulo 8, procurando se recuperar, depois de uma frustração, no grande parâmetro de aula de estrada, Casper Ackerman e a AlphaTab, que estão ansiosos para encontrar estabilidade em Sakhir, ou Sakhir, como vocês querem chamar, que é o circuito do Bahrein. Mas com o passar da corrida, fica claro que o desgaste nos seus pneus está chegando em um nível muito crítico, ou em um nível crítico, grande parâmetro do Bahrein, no meio da corrida, ok? Pessoal, eu gostei bastante deste cenário que a Codemasters fez nas pistas da NiEI, com o símbolo do Breaking Point, parece-me sempre. Aliás, até o X é o símbolo do Breaking Point, caso vocês não tenham percebido, essa bolinha vermelha... Estou perdendo a aderência. Entendido. Pode vir para os Boxes na próxima volta, Casper? Vá aos Boxes na próxima volta. Não. Eu preciso ir agora. Está muito ruim. O Aiden está vindo agora. Aguente só mais uma volta, Casper. Ele não está com uma volta a menos? Sim, ele tem uma estratégia diferente. Eu não tenho prioridade? Ele está nos Boxes agora. Aguenta aí, Casper. Tá bom. Vamos ver? Não. Não tenho mais aderência aqui. Eu vou para os Boxes. Pessoal, agora vocês vão ver o que está aí com você. Eu tenho perdido bem urgente para o Aiden, hein? Seja paciente, Casper. Lá se vai outra posição. E mais uma. Vamos, rápido! Lá se vai para o Casper outra vez. Eu acho que isto está muito baixinho. Vocês não notam. Eu sou só eu que estou a notar que isto está muito baixinho. Eu sou no jogo. Pela a reta. Se tiverem aqui nos comentários, eu vou poder aumentar. Vamos embora. Pessoal, desculpa que vocês virem muito a minha PS4, mas é pá, o jogo está a vai ficar com a PS4 normal. É, ela só faz a barulho com o jogo. É algo que puxa. O método do meu jogo é trabalhado de forma que não me... Bora. Voltamos com o Casper. Temos que, supostamente, ir atrás do... 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 Do Jackson, não? Do Jackson... Aiden Jackson. Olha, do Jackson, vamos para conseguirmos chamar. Ou Aiden, não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. É que nós estamos cá para trás. Nem estamos muito cá para trás assim. Estamos nos pontos. Mas passamos o Alonso e temos nos pontos. Não é malto. Não é mesmo assim. É sempre difícil. Bora, 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 bora. Passamos o Alonso. Alonso, calma aí, zé. Vão. Bora. Não sei como é que é uns BRs para ver. Não sei como é que é que saiba. Bora. O mal é que a gente está de médio e torna-se muito mais complicado. Talvez a gente estiver ou não quer que saiba, mas talvez não consegue, não sei. O Ricardo estava à frente, não é? Não é um problema de passar por fora, não é? O Ricardo está. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5.0 segundos. O Paris está... não, não estava nem com o Paris, não dá para ver, mas acho que não. Temos 5 voltas de combustível, temos 4 voltas até ao fundo da corrida, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu não sei se a gente tem nunca ultrapassado o próprio Jackson, ou temos que só estar atrás dele, e é que eu não ligo. Aliás, mas ele está bem à frente da gente, ele está atrás da gente. Não sei em que posição é que ele está, porque o carro dele está aqui... não, ele está atrás agora. Ele está com uma voltada atrás agora. Já vejo em que posição é que ele está, porque eu não consigo perceber em que posição é que ele está agora. É, ele está ainda assim muito, ele está muito pior que nós. Eu achava que não, eu achava que ele estava à nossa frente. Mas era estranho que ele estava à nossa frente e não alcançaria ali no... Eu achei muito bem. Depois de tantos filmes que vais passarmos o Aidan ou não, porque ele não está à nossa frente. Ele está aqui em cima, mas não está. Ele está em 18º, nós temos em 9º. Mas ele está muito mal colocado em comparação connosco. Não sei. Cuidado amigo. Deixou-lhe passar, vocês viram, né? Agora temos o Vettel à nossa frente. Eu duvido que a gente apanhe, porque temos também uma Ferrari já aqui à frente. Oh não. Pois isto não temos. É mesmo o Vettel que está aqui. O Vettel e o Ocon. Não sei se a gente apanhar os dois, não podemos tentar, mas duvido nenhuma Vettel. Não sei se a gente não consegue apanhar nada mais. A distância entre você e o carro de trás está ficando boa. Pessoal, será que o Jackson seceu à nossa frente? A minha pergunta é... O Seu é a nossa frente como é que está tão mal colocado? Eu não sei porque é que ele está assim tão mal colocado, mas o Seu é a nossa frente. Se vocês viram. Para. Aqui estamos querendo atacar as minhas ervas, daqui a pouco podemos ter uma boa saída. Ui. Quer falar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Poxa, olha o mais o que eu estou a fazer. Também ficou porque também não sabes. Ah, olha com o cara comigo. Vamos lá atrás. Por favor. É só, eu entrei muito na curva como quem dá-me espaço que eu venho a entrar, não foi toda a minha abordagem aberta, não sei se é. Porque eu entrei muito na curva e não me vi. Até agora já me vi, já não me traçou. Mas não tem saída, vou até poder ficar a mil francos, por isso. Agora, pessoal, estamos a uma volta do fim, temos o Sainz e o Pérez à frente, mas não vai chegar eles, tenho certeza. Posso chegar, mas pronto. Acho que eu sou mais um cheiro. Vamos chegar à ultrapassagem, não sei. Oxe! Eu quero querer sair ali. Vamos ver aqui. Eu acho que o melhor é que os Masters terem realmente alterado o gráfico do jogo, porque o jogo está muito mais do mesmo para a PS4 e sim. O jogo está muito mais do que estava dentro, eu achei isso fantástico. Eu acho que eles me teriam muito para ir no formão dos unidos em primeiro, eu achei isso muito bom. Essa é sua última volta, a última volta da corrida. Ok, estamos a chegar pessoal. Eu sinceramente não sei se eles me conseguem passar o Sainz, preferemos tentar, mas estou um bocado duvidoso porque... Não é? É, não dá. Pode ser. Um bocadinho duvidoso. Vamos ver. Espero que eles me conseguem fazer. Não é. Eu acho que o Sainz é um bocado injustiçado. Eu acho que ele me parece que eu vou pegar uma alta alta. Não é? Eu acho que é um bocado muito bom, quem não lhe vai ser, não é? Ah merda, eu pego o DRS e fiz as negras, não é? Já fiz as negras, deixei o carro para fora. Talvez o botas ganhou, não é? Só se torna na última reta ali em esta meta, não é? Temos um ADRS e agora funciona para as ARS. É um pouco explosado, vou tentar fazer alguma outra vez, não vai dar. Será que vai ser aqui? É assim que a B é a cabeça o mesmo tom, é? Foi depois que conseguimos ali na última curva. Deu para fazer o que eu queria. E terminamos Vamos jogar O encontro interessante entre Eckerman e Jackson No redor de espanhol Pareceu bem irritado no rádio, né? Pediram para ele entrar nos boxes na volta seguinte Mas ele veio mesmo assim Não parece a decisão de alguém que está raciocinando direito Será que ele está levando seus problemas pessoais para a pista? Acho que é possível Eles tiraram vários pontos uns dos outros na temporada passada E se hoje mostrou alguma coisa É que esses problemas parecem continuar Então, depois de uma corrida magnífica Nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo Uma vitória merecida da Mercedes Ok 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 Bora ver o que é que está a passar pessoal Porque... Deem a ver com a tecido Com certeza Ok 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 pessoal Evolcione A estratégia da equipa estava errada em tomar decisão Estas coisas acontecem Estas coisas acontecem por um risco caldo que valeu a pena Terminei... Não, eu vou ser assim por certa forma Então eu tomei a decisão Às vezes quando você está no volante Você precisa tomar as decisões Eu notei que os pneus estavam gastos E que eu precisava ir para os boxes A equipe pode discordar Mas eu consegui me recuperar Então vamos ver Então o problema que todos testemunhamos hoje Foi uma decisão da equipe E não um sinal de que os atritos Entre você e o Aiden Jackson Continuam nesta temporada? Eu não vou mentir Já que eu tenho certeza que está bem óbvio para todo mundo aqui O Aiden e eu temos visões diferentes O que causa algum atrito Mas também somos profissionais Então isso não deveria atrapalhar o nosso desempenho Eu tenho certeza que nós vamos resolver as coisas Por que a pergunta? Bom, você parece irritado no rádio com a sua equipe As pessoas estão se perguntando se isso indica um problema mais profundo nos bastidores O que tem a dizer sobre isso? Ok pessoal Estou irritado Estou irritado A equipa não estava trabalhando com a eficiência máxima É só adrenalina Eu nem consigo lembrar do que eu disse Pessoal, eu vou ser honesto Eu não vou ser mentir Quer dizer, não vou Aliás, eu vou deixar ser honesto nas situações Porque as situações com o Aiden É para deixar fora das bastidores Eu não estou a deixar Isto eu vou dizer só adrenalina Embora não seja É só a adrenalina Você está no meio da corrida As coisas esquentam Nem consigo lembrar o que eu disse Se foi animado Eu tenho certeza que nós vamos rir de tudo isso mais tarde Obrigada pelo seu tempo Ok Ele do Aiden Ele fica sempre ali a dar entrevista Não é bem parado Mas é sempre assim Bom pessoal Vamos ver o que é que vai passar agora Neste próximo capítulo Capítulo 8 Enquanto o incidente no pit stop Pode ter tirado algumas posições de Ackerman Ele conseguiu conquistadas novamente Obter um final respeitável para si E para a Alfa Tauri no grande prémio do Bahrein Grande prémio do Bahrein Depois da corrida Eu não entendo Ele vai no pit stop antes de mim Para o carro dele Deram a única unidade de força nova da temporada E ele sai depois de mim Para as classificatórias Agora ele é o novo piloto principal Não acredito que isso seja verdade Por que ele está ganhando mais então? Você ainda está chateado por isso? Não Eu não sei Talvez Queria nunca ter descoberto Ok Mas não se trata do dinheiro, né? Estou velho Você não está velho Não começa Eu estou velho Para um piloto Eu sou velho Deixa disso É sua última temporada Você disse que faria valer a pena Ainda preciso contar para eles Quando? Logo Logo Tá Bom Enquanto isso Esquece o Jackson Tá bom E não faça papel de vítima Não combina com você Tá bom Legal A próxima corrida é em Zandvoort Todo mundo vai estar torcendo para você Seja o cara que eles amam Escuta O que? Seja o cara que eu amo Que fofinha Foi você Que teve essa ideia Sou charmosa por natureza Pessoal Isto aqui é Que é aquilo que eu falava De conforto Percebem? Não tem chances contra mim Mas eu já tinha que estragar Não deu o mesmo para o barulho, não é? Pessoal Eu acho que é agora Eu não tenho a certeza Mas vamos fazer a corrida Porque eu estou também Muito curioso Sabe quem é que eu sou também Por isso bora lá Quer dizer, não sei Temos com o último episódio Não sei se vocês querem Se não Eu entendo que você esteja bravo Mas não Mas não falei mal Da equipa Na frente da imprensa Aquela foi uma forma De estratégia Com a qual Todos concordamos Sei que as coisas mudam na pista E eu sei que a frustração aumenta Mas somos uma equipa E não se esqueça disso Brian Não sou eu Brian Doyle, não é? Não é culpa de ninguém Caso para o horário da reunião Foi alterado em 30 minutos Vamos falar sobre o tema errado Na estratégia dos pneus Que vejo lá, Brian Com a espalhada aqui O Lois Não sei quanto, não é? Aquela gravação do rádio Da equipa Está se espalhando A imprensa agora A frase deve ter sido Muito urgente Para o Aiden E há uma fatada E está sendo falada Por todas as razões erradas Hashtag Lá vai Outra Hã? Lá vai Ultrapassar Outra posição É isso Hashtag Lá vai Outra posição Também está recebendo Atenção A sério Que rimou Não queremos que as pessoas Falem sobre o México De novo Esperamos bastante tempo Para esse assunto morrer Não é uma imagem boa Para a equipa Mas estou aqui Para conseguir Melidar com isso Pessoal Vamos lá embora Fazer uma última Corrida do nosso episódio Se vocês querem Eu cortei Ainda estamos com 20 minutinhos De episódio Acho que dá para a gente Curtir ainda uma beca Por isso vamos embora Pessoal E vamos para a próxima corrida Que é aqui em Zandvoort Ok Vou fazer o capítulo 8 E o capítulo 9 Havrias mecânicas e frustração Com a estratégia da equipa Impactaram as primeiras corridas De Ackerman Nesta temporada Com o grid Indo para Zandvoort O país de origem De Ackerman Os Países Baixos Ele espera Que essa volta Para casa Seja uma solução Para as suas dificuldades Estamos semanas depois Notando o prémio Dos Países Baixos Em Zandvoort Pessoal Eu vou partir Não vou partir Não vou partir Para o primeiro ler isto Isto aqui é só o Jeff O Dizem Zoi Papai Ô Lewis O que você fez hoje? Fiz um desenho Ah é? Desenhou o que? É segredo Tá bom Talvez você possa me mostrar depois né? Talvez Vai ganhar hoje papai? Espero que sim Lewis Olha Posso te fazer uma pergunta? Qual pergunta? Qual é o seu piloto favorito? Você Eu só estava testando Posso falar com a mamãe agora? Não Tá bom Tchau papai Tchau Lily Como é que What? Notas que ela ainda é um bocado de criança Ah Pessoal A Code Masters fez questão De deixar aqui a filha do Casper E é essa menina Que podes ter uma ver aí Que eu por acaso não sabia Só agora é que reparei mesmo Não estou mentindo Pessoal esta é a filha do Casper né? Para quem dizia que ela não estava no jogo Ela está no jogo sim Tem uma foto dela aqui Que muita gente já sabe Mas eu por acaso não sabia Pela minha distração Temos aqui a filha do Casper Que é A Lily com a mãe Que é a Zobit ok? E aí a filha do Casper Aí de lado Vamos ver Esta é a única forma dela Aparecer no jogo Assim em físico Ela não aparece assim Ela não está com o pai Não está com a mãe Vocês ouvem ao telefone Mas não conseguem vê-la fisicamente A não ser nesta fotografia Que está ao lado do computador Do Casper Pessoal Estamos com um 24 minutos de episódio Eu sei que faço Pessoal Eu também quero fazer a decolida Sabem o que eu quero fazer Não sei se está a ficar muito grande o episódio Mas vamos lá embora Para a corrida E se ficar grande Ficou paciência Pessoal Zé de Forte em estreito Respeita as mudanças de elevação Algumas inclinações Extremamente íngremes Principalmente perto da curva final Pessoal O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou deixar a corrida a final Para o próximo episódio Porquê? Porque a corrida Eu lembrei-me Que acho que vai ser a corrida grande Então eu não vou Gravoá-la Porque senão o episódio Fica extremamente grande E eu não quero Porque se vamos ficar por aqui Mas vou fechar Deixo-vos agora com isto Espero que vocês tenham gostado E amanhã No próximo episódio Eu leio-vos o resto das coisas Que faltam ler Só queria muito Pessoal Porque o pessoal Não é a filha do Casper Ela não aparece Eu espero que ela apareça No Fórmula 1 de 2022 Se a Cloud Masters assim der Continuidade Embora o Casper Não vai aparecer Porque ela não faz sentido Parecer E o Casper também não Porque o Casper Aposentou-se Espero que vocês tenham Curtir este episódio Eu sei que não foi muito grande Mas pessoal Para fazer a outra corrida Não dava Tinha ficado extremamente gigante Então era um pouco Tempo escusado E era perdido Ok? Para que vocês tenham Curtir este episódio Se curto deixar aquele Não se esqueçam de partilhar Desculpem Tentar sempre postar 3 dias Vou postar hoje o outro E amanhã o outro também Para compensar 3 dias Que não pus Posto já hoje o outro episódio Ok pessoal? Até o próximo episódio De FN 2021 Breaking Point Estamos perto do final Infelizmente Mas pessoal Até o próximo episódio Até o próximo episódio E fui manos Fiquem bem Até o próximo episódio Até o próximo episódio Tchau